Música Presidente da República promulga o Decreto do Parlamento Nacional com a renovação com medidas excepcionais temporárias e vigilância sanitária. Música Lhe o se comunicado da imprensa na BGMN acessa a Rússia Média Palácio Presidencial sábado semanane, Presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Laurencia Fulan Marçuné promulga o Decreto do Parlamento Nacional número 0 recencia para Lima, com a renovação com medidas excepcionais notemporárias que de ratão vigilância sanitária para a pandemia COVID-19. Música Lhe o se decreto do Parlamento Nacional hirakne determina a renovação com medidas excepcionais notemporárias para a pandemia COVID-19. Música Poderhanar o que tem prazo vizência Rússia artigo tolo lei número 0 recencia para Rihurua 0 recencia para Rihurua 0 recencia para Ninhian loron sanulo recencia fulan novembro baloron atos ida ruanulo nebe prevê e artigo lima Rússia lei número 0 recencia para Rihurua 0 recencia para Rihurua 0 recencia para Ninhian ato determina carrega precisa medidas excepcionais notemporárias para proteção saúde pública. Regras cona para distanciamento social em Halibur Malu, faça lima no usa máscara no equipamento proteção pessoal seluc, no lafeta usa na insirania integridade física. Isolamento ba emanebema infetado moras COVID-19, no siranebê desconfia infetado ou na roxars-cov-2, camoras rocovid-19, do ir prazo no condição hirac-nebê necessário ou de prevene transmissão SARS-CoV-2, camoras COVID-19. Taca temporário que ha menos horário atendimento para o público e a posto fronteira raimaran aérea no Tassinian. Quarantena ba cidadão siranebê a caractama maia railaran do ir prazo no condição hirac-nebê necessário ou de prevene transmissão SARS-CoV-2, camoras COVID-19. Bando emane estrangeiro siratama maia território nacional, banheira a situação COVID-19 e a siranea território ca região origem, beleforisco ba saúde pública niã, care que importa maia território nacional. Acesso ba fato em que a atividade balum tem que comprova vacinação completa contra a COVID-19, que tem que comprova resultado negativo e a testa e detecção COVID-19. Bem-vindas ximenas de AMEN.